É bom! Não abriu! Levanta a mão, Buu! Não! Levanta a mão, Buu! Que levanta a mão, Buu! Vem, Buu! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaaah! Puta aqui, Buu! Aaaaaah! Põe a peda de novo, Buu! Aaaaaah! Não! Aaaaaah! 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 Não tá assim. Aaaaaah! Aaaaaah! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! É muito bonito! E é muito bom! Nossa! É muito, muito bom! Carinha! É ótimo! Ai, lá! Ai, por que tome? Eu amo! Eu amo! Eu amo!